O Uruguai tá aí, os peixes estão aí, com isca certa, equipamento certo, não tem erro. Vamos dar última descida. Tava marcando chuva ontem e hoje, mas hoje eu olhei e não tá marcando mais nada. Opa, opa, pô, estourou! Levou minha isca! Filha do mapa! De arrancada, estourou no nó do líder, o nó que eu fiz ontem. E eu confirmei, tia. Não, daqui a pouco é isca também. Preta. Totalmente preta. Troquei. Totalmente, puta, primeira baixada, perdi um puta de um dourado, tia. Vamos dar uma olhada ali, carol. Isca deve estar por ali, senão ele te apontou. Bateu? Bateu. Vai de novo. Eu vou. Ó, baixada seguinte, gurizada, eu ainda tô arrumando aqui o meu, porque o dourado estourou tudo, o carol bateu um pra ela, hein. Ah. Conta aí, Nito, dois. Nós vamos beber hoje a cada pique. De novo? A cada pique. Ah, cada pique. Acabou de abrir duas, viu, uma pra cada. Ah, tá louco. Esses bichos estão começando hoje. Maluco. Tô de volta. Amor, usa a pala encadrada, uma preta, assim, que tão querendo. Amor, calma. Eu tô confiando no meu instinto. Los colores são esses. Oh! Peguei. Pegou? Ai, tô badinho. Aí. Ah, agora o próximo, começa a gravar. Tá. Nito... Começa a gravar. Me dá o pulsar. Eu vou botar o pulsar. Ó. Aqui, ó, Nito. Meu Deus. Ó. Pegou na caída. Tem pequenininho. Tico. A isca caiu na água e ele se botou. Tico, Tico. Tá aí ainda. Tá? Vai, Carol. Olha aí, gurizada. Cria desse ano. Pegou na caída da isca. Já tinha tido um pique nessa isca. Eles tão medonho hoje. Peguei. Aê! Dourado. Piada da mãe, dia todo. Pra vinte. Tá louco. Já tá aqui do lado. Eu não sei. Não sei ainda o que a gente faz. Vem, vem, vem com o Passaguá que ele cansou. Agora nesse salto ele cansou. Aê! Bota ele na água. Aê, que não vou segurar a minha foto, Nito. Tá louco. Valeu, mulher? É. Obrigado. Passaguazeira. Eu sou o Passaguazeira, né, Nito? Aqui. É, mas a hora que ele pulou, ele não ia dar um seguido do outro aí. Ele já se entrega. Nela. Aê! Olha, gurizada. Pala. Um dobrado. Atraindo. Uma amarelinha. Uma fêmea. Vamos tirar uma foto e já vamos soltar. Vamos. É. Um aniversário. Ih! Uma gurizada. Pala. Um dobrado. Mini Rex. O rio tá alto. Estamos buscando elas um pouco, mas no fundo. Aí. Cozinha. Tá demais. Olha isso aí. Bonita fêmea. Ah, vou soltar. Solta. Tu tá louco de forte pra ele. Submarino. Vamos tentar mais, que tem tempo. Bora. Aniversário da Carol hoje, tem que ir atrás do dela. Sim. Parabéns, João. Obrigado. Carol esqueceu de ter, agora tem que brindar com o Dorado. O Nito só fim do dia, o Nito não pode. O Nito depois toma uma lata inteira pra cada peixe sozinho. É claro. Tá lá embaixo. Na verdade, o Nito tinha que tomar uma pra cada peixe. É. Ia chegar a hora que o Nito ia tá inventando peixe pra ver. É. Aos 49 anos da Carol. Já tamo brindando pelos 49, né? Então, já tamo bebendo por conta. Uns 10 anos ainda. E tá quente. Claro que o do Uruguai, esse ano promete. O dia de aniversário sempre é mais difícil, né? É. Não é difícil. Sempre o meu, então? Teve um cara cagado aí, que o Santo falou pra nós, que veio aqui, pegou um surpito de 30 e poucos quilos. Veio um, né, Nito? O cara, no aniversário dele, pegou um surpito de 30 e poucos quilos. Eu não dou essa cagada, não. O que eu ganhei foi o banco me ligando de gente tentando comprar com o meu cartão. Nas Casas Bahia, 4 mil conto. Ei, um brinde! Bora pescar. Peguei, peguei. Peguei. Vou começar a gravar. Nossa senhora! Escapou. Não acredito. Atira de novo. Pega de novo. E era bonzinho! Era bom! Teus presentes do Rio Uruguai vieram antecipados. É? 86, 88 e meio. O segundo bem contenteadinho. Peguei. Nossa senhora! Tá louco? É o nada tanto quanto a outra. Na última pescaria do ano passado, não sei se tu lembra, numa descida eu tava com essa rosa. Tive dois piques nela numa descida. Essa aqui, ó. Olha a vara ali, a vibração que ela faz, ó. Peguei! Peguei! Trocou a isca! Escapou caramba! É isso, amor! Ah! É isso! Eu tava mostrando pro Nito, olha ali, Nito. Essa é a isca nada muito, gurizada. Olha aqui, fui botar agora pra mostrar pro Nito. Perdi um dourado. Vou, bro, começar a gravar. Meu Deus! Caraca! Enxuma! Não vai pegar! Ah! Sobe lá em cima. Trás, 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 trás! 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 Quando ele soltou, tinha que ter transito. Peguei, peguei. Aí! 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 Amarelinho! Será que vai escapar também? Não! Será que essa energia vai falar, Nito? Não! Não! É bom? É bonzinho. Vai querer o Passaguá ou não? Vai, trás! Se ele se ajeitar, a gente pega ele no Passaguá. Cara, louco! O que é final de semana difícil, tia? Final de semana do dourado. Vai, salta! Agora, 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 agora! Tira! Olha a linha, olha a linha! Solta, solta! Agora, 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 agora! Olha a Passaguázera! Isso aqui é Passaguázera! Isso aqui é Passaguázera! Obrigado! Obrigado! Parabéns! Obrigado! Na rosa! Na rosa, tá! Passa o alicate! Ai! Ai! Alegriza! Na rex! Fala um! Carol acabou de perder um na rosa! Passa zero! A minha! É! A da Carol pra lazer! Vamos tirar o que? Tá facinho de tirar só! Aí! Olha só! Cada um! Vamos ver se é fêmea ou macho! Fêmea! Mais uma fêmea aqui! Não! Tô igual aí! Dessa temporada! Parece que vão desovar ainda, Nito! Não desova mais! Tá forte! Tá todo tempo! No fundo, hein! Quando tá cheio, fala um! Bora lá! Parabéns! Valeu! Hoje o brinda é diferente! Quer uma água pra brindar, Nito? Não, não! O Nito não quer brindar! Nem com água brinda! Nem com brinda! Não! Tá, pode me dar essa! Não! Vamos brindar com água! A brindar só quando for! Acima de 15kg! É! É! O Nito tá meio nojento! É! Ah não! Você saiu o recorde aí! Aí tem que, né? Aí tem aquela cachaça! Claro! Vamos lá! Que horas são? Que horas são? Que horas são? É, agora que começa! O Nito sempre fala que é 10 horas a hora do peixe! 9h23! Não é hora ainda! Carol perdeu 1 na descida anterior! Com a rosa! Pala 0! E agora eu botei a rosa também! E... Peguei! Bora lá que tá ficando bom! Mas mesmo assim, eu achei que ela... No início tem a pala 2, que é por ser 2! Eu achei que ela também ia ser pesada e ela também não é! E essa isca aí anda... Aqui pro Uruguai tá sendo... É, ela é especial! É... Um estouro! E a isca, tu quer que ela fique mais leve, vai um pouquinho mais pro fundo, tu recorta ela... Ei! Aí tá grande! Aí tá grande! Eita caralho! Eu vi de lá! Tu tá louco! Eita caralho! Aê! Uruguai veio! Mini Rex! Na boca do louco! Vai ter que ser com o alicate ou com a mão! Que doideira! Dourado bom! Vamos tomar um banho de rio! Última baixada! Última, última, última baixada! Antes do almoço! Não! Para, para de pular, tchê! Nito, se tu segurar o barco eu tiro! Que loucura! Que loucura! Pega a varinha! Não, tá sussa! Tá lá! Vamos subir! Sobe! Vem! Opa, que maquinha! Olha ali! Aí, aí! Aí, aí! Não, não! Tá tranquilo! Tá tranquilo! Eu não quero dar linha pra ela! Aí! Tá aí! Tá agarrado! Cuidado, a mão! Aí! Tá tranquilo agora! Se segura! Nito fica desesperado com os nossos desesperos! Ai, Nito! Mas essa, eu tô falando toda pra perder aí! Esse ele forçou pra perder! Tá com o porinho... Tá com o porinho mole! Foda! Aqui o seu baritão aqui! Eu vou lavar o barco, daí eu posso pegar isso ali, se ele quer! O seu baritão aqui! Vai! Aí! Deu? Deu! Vamos ver! Vai dar! Vamos, bonita! Aí! Encosta! Vai ser mais assim! Tá encostado, Carol? Tá! Olha lá, galera! 88! Ó! 88 dos quebradinhos! 88! Não quer medir de novo? Tirar foto? Não! Deu? Não é troféu! Ah! Pra mim é! Pelo da mãe! Viu? Já vi! Vai! Posso? Posso! Deu! Deu! Agora me dá, Lili! Me dá! Me dá! Vou tirar um... Vou filmar! Já tá louca de forte! Deixa eu tirar de perto desses lambarinhos! Mala! Vai! 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 Olha lá! Olha lá! Olha lá o pintura do rabo! Primeiro da temporada! Aí, Nitor! Valeu! Valeu, mulher! Primeiro nada, né? Primeiro troféu da temporada! Parabéns! Obrigado! Vamos almoçar! Vamos! Aniversário é meu! Aniversário é meu! Quem ganha presente é ele! Que merda! Que merda isso! Nitor! A gente se esforça pra perder o peixe! A gente se esforça pra perder, Nitor! É sempre assim! O Nitor fica louco o nosso! Ele tá trabalhando a paciência, a tolerância e o amor dele com o nosso! Ó, a gurizada! Ele tá acusado! Gurizada! A isquinha que pegou não, não é essa! Aqui! Olha o estado que ficou! Era uma Mini Rex nova! Olha isso! Caramba! Não conseguimos tirar foto com a isca na boca porque o peixe perdeu a isca e nós não vamos gravar de novo só pra tirar uma foto! Tá aí! E tem um vídeo pra provar pra vocês! Bora almoçar! Vou pronto, começa a gravar! Se eu pegar esse parto, eu vou botar! Ah, pegado, tu pegou! Como é que é? Tu tem que fazer essa música com todos que tu perdeu essa semana! Eu peguei! Ih, 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 ih! Ah, filha! Ah, velhinha! Ah, que que tu ia falar, Carol? Nesse lado aqui tem mais! Aí, então! Aí, agora é que é isso! Aí, agora é isso! Aí, agora é isso! Agora é isso! Agora é isso! Agora é isso! Deixa ele levar linha! Deixa ele cansar! Eu nem sei o que eu faço, pai! Soltou! Soltou! Abre a minha colinha! Não! Soltou! Soltou! Não, mas aí! Tá! Vem travado, ela tá! O que? O freio! Tá travado, mas tá travado! Tá travado! Não, tá travado! Ela tá, ela até já não... Ah! Tá bom! Tá bom! Tá boa, não! Eu não abri na hora da mão! Isso me lembrou uma pesca no passado que a gente fez, que os bichos estavam atacando de dupla, lembra? Ia escapar ou escapar! Opa! Pequeno! Ih, hi! Ah, mas parecia tranque! Tranquim! Tranquim! Eu tentava dupleta! Tranquim! Minirex! Pala dobrada! Verde e limão! Vou tentar! Tocando o terrorzinho! Ele vai chegar aqui do lado e vai querer dar um salto! Vai! Vamos tentar cansar ele pra nós não perder, gurizada! Nós estamos perdendo muito peixe no final de semana! Nossa Senhora! Muito peixe mesmo! Ele tá na... E tá no ladinho! Escapou! Eu sabia que ia escapar! Peguei! Pegou? Peguei! Ó! Não! Não deu cabeçada! Então dá um pouco de linha e solta! Peguei! Escapou! Eita lasqueira! Já tá longe! Caramba! Tem que acabar de arremessar quando ele se sacou! Não! Na hora que ele pegou aqui perto eu já vi! Nem forcei por causa do nito! Joga no mesmo pulau! Porque tava muito em cima do nito! Se escapasse ia acontecer o que quase aconteceu! Eu tinha a capa! Ela não! Tem que jogar do meio pra cima assim! Eu não sei porque ela joga! Sempre pra baixo! Joga um pouquinho tipo eu assim! Um pouquinho diagonal pra cima! Aí! Opa! Opa! Dois! Dois piques! Dois piques! Continua! Vem trazendo! Pegou! Vem com a pedra! Não! Não! Pegou na pedra mas deu dois piques! Olha aí! Olha aí! Foi só em pensar pra cima viu! Meu Deus! Deixa eu te ver! Um! Dois! Três piques aqui! Agora! Que merda! Pegou! Começa a gravar! Inacreditável! Inacreditável! Ah! Filha da mãe! Que merda! Tô! Opa! 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 Não peguei! Pegou! 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 Aí! Vamos embarcar! Vamos embarcar esse carro! Vamos embarcar esse carro! Bota a ponta da roda pra baixo! Isso! Control! Começa a gravar! Vai lá em cima! Ai! É bonito! É bonito! Sim! Tu quer que eu vou compulsar né? Pode ser! Não segura! Brinca com ela! Aí! Ah! Ah! Não! Tá no peito! Sim! Próximo salto perto, tu força pro meu lado! Do nada tira uma força né? Sim! Pensei que ia ser dublé! O que? Não! A minha isca veio pra superfície! Pegou numa pedra e subiu! Achei que o peixe tava correndo contra! Trás! 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 Aí! Garantiu mesmo! Escapou! Não, ainda escapou! Não, ainda escapou! Tá aí! Aí! Teu presente! Já subimos e vamos pro lado brasileiro! Peguei! 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 Glória! Vai de novo no mesmo lugar, pra cima mais agora! Tá vendo? Claro! Não! Não! Peguei! 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 Passaguá ou não? Nem sei! Traz o Passaguá e o alicate! na doce! Na doce! Mudou na manga! Ihuu! É bomzinho! É bomzinho! Ah! Na verde limão! Calma! 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 Não! Não tô falando! Tô do lado! Tô do lado! Tô do lado! Tô do lado! Escapou dentro do pulsar! Tô do lado! Ih! Tu tava querendo se vingar de mim de alguma forma! Vou afogar o bichinho! Ah! 3 hoje. Olha aí, gurizada. Mini Rex, pala dobrada, verde e limão de novo. Vamos parar numa prainha ali e já vamos lidar com ele. Hoje sim, gurizada, meu. Terceiro dourado. Olha isso aí. Vamos tirar umas fotinhos aqui e já vamos soltar esse bicho. Essa bicha, mais uma coisa. Olha aí, gurizada. Estamos aqui na pousada Biguá. Mais uma fêmea. Que bonito o peixe, hein? Pesado. Mas última descida. Vamos descer mais uma vez. Será que dá tempo? Acho que dá. Dá mais uma? Então vamos lá. Vamos soltar essa fêmea aí. Está com todo o gado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha só. Olha isso aí, bora. Xô, Lito. Nosso duende. Valeu, mulher. Parabéns. Está bom. Levantei para a tua, amor. Levantou para mim. Ela perdeu. Sim. Estamos com o quê? 19 piques hoje. 19 piques no dia inteiro. Ontem, no sábado, foi 11. Felizmente vocês não vêem tudo porque fica a parte da Carol no vídeo dela e a parte minha no meu vídeo. Mas eu vou fazer o meu vídeo dos dois dias do final de semana. Vocês viram aí, teve troféu. Muito peixe. Que o Uruguai está bombando esse ano. Está vivo. E a Rex está mandando, né? Mini Rex. Mini Rex. Nós estamos usando a Mini Rex para a quadrada. A Grandona foi na Rex para a quadrada, para a zero. Na Mini Rex para a zero. E agora todos esses meus, os outros, tudo na Mini Rex para a dobrada. Isso, dobrada. Dobrada. Para a dobrada. E o Uruguai está aí. Os peixes estão aí. Com isca certa, equipamento certo. Não tem erro. Vamos dar a última descida. Perdão. Não só equipamento. Se não tem um cara desses aqui que te coloca na cara do gol. O que adianta, né, Nito? Nada. O que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. Estava dando arco-íris agora em pouco. Não esquecemos de marcar o cinema para mostrar para vocês. Estava dando arco-íris. Estava dando arco-íris e caindo ali. Está ali. Mais um. Já está no quê na minha cota do ano? Já estou com seis peixes no ano. Tem que bater o ano passado, que foi 25. Buenas, gurizada. Esse foi meu último arremesso. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Quem quiser tentar buscar aí um troféu ou pegar seu primeiro dourado, te convido aqui para conhecer a pousada Biguá. Nito, Maurinho. Vários guias aí. Todos preparados. E vamos... Daqui a duas semanas estamos de volta, hein? Fevereiro vamos... Hã? Olha lá, os horários vão ter crescido mais. Ah, vão ter crescido mais, hein? Fevereiro vão vir três final de semana para cá. Bora, Carol? Bora! Bora para casa. Que foi difícil, mas foi top, tá? Muito bom. Mais de 30 são, tá? Até a próxima quinta. Um abraço para todo mundo. Falou! Aí, antes de tudo, fala dobrada. Mini Rex. Verde e limão. Meu primeiro dourado na temporada foi com ela e vem a Fofana. E aí, antes de tudo... Então, eu não vou... And toquei... E aí, antes de tudo... Que foi o último... Que foi o último... É a fonte que ainda vai ter... O que é isso?